Olha, tem diferentes níveis dessa voz, primeiro no cotidiano, o racismo permeia a voz cotidiana Das relações, certamente quem é branco já ouviu mais de uma vez outros brancos advogando, defendendo e se expressando de modo racista, expressando o seu próprio racismo Muitas vezes eu não vou ouvir essas coisas dessa forma, como as pessoas falam do racismo entre si, como as pessoas expressam o seu próprio racismo dentro do seu próprio grupo Então ali tem um exemplo, onde um branco antirracista precisa dizer, não, eu não estou desse lado não, eu não sou essa pessoa, eu acho que você também não deve ser Visibilizar e denunciar Existe um outro nível, que é o nível da ação, da ação pública, da ação pública, seja participando de movimentos e organizações Ou fazer suas próprias organizações, ou fazer as ações públicas dentro do, né, da abrangência do poder que essa pessoa tem Muitos são jornalistas, por exemplo, não é? Muitos são jornalistas, a gente tem visto, né, vocês certamente estão acompanhando mais do que eu esse debate sobre quem são as fontes dos jornalistas Por exemplo, não é? Muitos são da área da saúde, todo mundo que é da área da saúde sabe, não é? Como as discriminações acontecem cotidianamente no serviço da saúde, o resultado é morte das pessoas Mas bem, então é hora de interromper ali Outros são políticos, não é? Outros são políticos, outros são gestores, outros são empresários, ou seja Tem muita coisa que a pessoa pode fazer, além de recusar a carteirinha do clube dos racistas Precisa ativamente agir na sua esfera de poder e capacidade para retirar o racismo daquele lugar E seja ele nas relações, seja ele nas políticas, seja na forma discursiva e de expressão das pessoas Tem muita coisa que se pode fazer e se deve fazer, enfrentar o racismo É preciso que todo mundo reflita que as estátuas e outros símbolos são formas de representação São discursos que falam da história, mas falam essas... mais do que falar do passado Eles tentam influenciar no que vai ser o futuro Quando eles dizem, por exemplo, que uma determinada figura Foi responsável por pilhagem, por assassinatos, por massacres E esse tipo de pessoa é tratada como herói O que eles estão tentando produzir é uma legitimação da violência para organizar o futuro É uma forma de organizar o pensamento da sociedade Não é à toa que o movimento negro no Brasil, na década de 70 Fez uma campanha, por sinal, bem sucedida Para que no panteão dos heróis brasileiros Houvesse alguma forma de representação das lutas negras Porque o que se afirmava como heroísmo no Brasil Do ponto de vista dos indígenas, dos negros, das mulheres Esse heroísmo deveria ser bastante questionado Então nós conseguimos ter zumbido A figura de zumbido dos palmares no panteão dos heróis No sentido de afirmar Tem um montão de discurso ou de proposta de sociedade Que a gente não concorda E que a gente traz aqui a figura de zumbido dos palmares Para lembrar que houve, que há no Brasil Uma visão que busca estabelecer uma perspectiva mais libertária Mais igualitária Uma perspectiva sem racismo e sem desigualdades Ou seja, eu estou tentando dizer que estátua Não é apenas uma estátua Não existe, a gente não pode, não é? Portanto, onde é que eu me coloco nesse lugar? Eu me coloco que é preciso que a sociedade Afirme como símbolos Símbolos que nos ajudem a superar O que de pior a gente já produziu Escravidão, pilhagem Como os Estados Unidos estão fazendo Eu vou discutir Eu estou advogando Isso não quer dizer que eu estou advogando Derrubar ou colocar estátuas Substituir estátuas Eu estou dizendo que eu estou advogando Que a gente olhe para o que está se afirmando Como válido para a nação brasileira Repense e se proponha coisas melhores Porque o passado Que foi idolatrado Pelos grupos que estão no poder Esse passado nos trouxe até aqui De pandemia e de pandemônio Ou seja, essa história que foi contada Não deu certo Quando os assassinatos acontecem Todo Quem tem o dever De fazer alguma coisa Acaba não fazendo Isso é a isso que você, Leonardo Se refere como impunidade O impacto disso É passar a mensagem Para as pessoas Para essas pessoas Que não aceitam a mudança A mensagem que passa É que essa Alternativa, entre aspas É possível Porque você vai sair livre Eu quero lembrar que Chico Mendes Um outro assassinato De defensor dos direitos humanos No Brasil Teve impacto global Como teve o assassinato de Marielle Chico Mendes foi assassinado Na sala de casa Marielle foi assassinada No centro da cidade A caminho de casa Depois de um longo dia de trabalho Extremamente produtivo Numa cidade Movida por câmeras Tem um controle O centro de comando e controle Que chama aqui no Rio de Janeiro Tem câmeras em várias partes da cidade Que em tese Estão observando tudo E mesmo assim acontece Mais de dois anos Do assassinato de Marielle E as autoridades Ainda estão tateando Para encontrar Quem são os responsáveis Por esse assassinato Levou dois anos E vários meses Para encontrar mais um Que trabalhou com os acusados Desde o princípio Se sabia Se acreditava Que uma violência Desse tamanho Não se faz sozinho Não se faz sozinho Com câmeras Com polícia Uma parlamentar Uma mulher de expressão Tinha que ter gente Mas levou esse tempo todo E leva esse tempo todo Diga-se de passagem Com pouca transparência E eu quero chamar a atenção Para isso À medida que as autoridades Envolvidas Não venham a público Para reiterar Ao longo desse tempo Que olha É um crime Se eles tivessem A público que dissesse De tempos em tempos É um crime difícil Mas a gente continua buscando E a gente está dando passos Já passaria um recado Mas nesses dois anos E alguns meses Outras lideranças Outros ativistas Foram ameaçados E assassinados A gente não tem que deixar Passar E eu estou dizendo isso Olha Eu comecei no ativismo Quando eu tinha Oito anos de idade Isso vai fazer Cinquenta anos Isso vai fazer Cinquenta anos E certamente E não vai passar E não vai passar E quando eu comecei Meus pais Era na ditadura Meus pais Já tinham Já construíam Uma crítica racial Uma crítica social Eles também lutavam Com as ferramentas Que tinham E antes dele Minhas avós E antes das minhas avós A minha bisavó Eu convivi com a minha bisavó Até quando ela fez Cento e um anos Foi quando ela faleceu E ela narrava Como histórias Para a gente dormir As suas experiências De confronto Com as injustiças As desigualdades E também as soluções Que foram construídas Ou seja Não passam O que eu quero dizer É que não vai passar agora A minha bisavó Nasceu em 1888 Antes da Abolição Ser oficializada Ela nasceu em fevereiro Ela estava perto De fazer um ano Quando a abolição Não, não estava perto De fazer um ano Foi no primeiro ano De vida dela Nasceu em fevereiro Em maio A lei foi assinada Ou seja E ela viveu A vida inteira Num regime Que não era tão diferente Ao anterior Percebe? Ou seja Não passa de uma hora Para a outra A gente tem que ter a perspectiva Eu posso dizer Que coisas se movem Porque eu cresci Ouvindo as histórias Da minha bisavó E a minha experiência Com o racismo É igualmente dolorosa Igualmente mortal Amortal assim Quer dizer Eu não morri Mas tanta gente Por perto morreu Tanta gente Eu vejo morrer Ou seja A experiência É terrível Igualzinho Mas não se compara Ao que minha avó viveu Não se compara Aquilo contra o qual Minha bisavó lutou Percebe? O engajamento Precisa ser para sempre Se você sabe Que tem um racismo E que você não concorda Com ele É para sempre Viva lutando por ele Até morrer E deixe herança Qual?